E aí galera beleza o vídeo hoje aqui é do xiaomi note 8 de 2021 será que vale a pena nos dias de hoje esse aparelho é o que a gente vai dar uma olhadinha agora ainda 64 e a gente vem aqui sistema o xiaomi note 8 em 2021 4g de memória ram armazenamento dele aqui é 64g de memória interna processador ele usa um processador midiatek helio g85 se eu não me engano esse processador é o mesmo processador do xiaomi note 9 normal certo octa-core tela uma tela full hd ips lcd a gpu amali g52 a bateria é uma bateria de quatro mil certo e o androide é o androide 12 sim porque é um aparelho de 2021 ele veio mais atualizado que o note 8 antigo certo e recebeu mais uma atualização e vamos abrir aqui o jogo já deixei aberto claro para não perder tempo configuração gráfico aqui ó gráfico no ultra sim eu vou deixar no ultra por ele ser um aparelho 2021 e ele não pode decepcionar com gráfico no ultra né a gente não tem sombra não tem fps nada apenas no ultra né o normal de jogar e aí não Sua batalha, seu destino. 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 Sua batalha, seu destino.